Fala galera, aqui quem fala com vocês é o Gil, sou coach profissional do CSGO e estamos aqui pra mais um site aí que eu vou apresentar pra vocês Hoje o CSGO é do Force Drop também, mas vou mostrar pra vocês como funciona Antes, só fazer o sorteio do último vídeo que foi a Glock Vogue pro parceiro Gamer Rick, vem pro pap Essa foi o da Gil, abraço da Tuga, tamo junto meu parceiro, tamo junto total É nóis, um grande abraço aí pra Portugal, satisfação total Depois a gente vai entrar em contato pra você mandar seu trade link e a gente mandar a Glockzinha Agora, bora pro vídeo Boa rapaziada, como eu disse pra vocês, hoje é novidade Aqui o Force Drop criou um site de Crash Mode, que é o CSGO Win Ele é um site russo também, ele tá tudo em português também, já é sucesso, é Glockzinha Steam E você também, se você quiser fazer um depósito, você pode vir aqui, clica no depósito, vem aqui no Secret Code Utiliza o cupom GIL, ele vai tirar 15% no depósito E se você quiser utilizar um código de bônus, o que acontece com o código de bônus? Esse código de bônus, você clica aqui no bônus, eu vou deixar um código aqui na descrição pra você Em específico, e você ganha 25 centavos pra jogar aqui, então você simplesmente insere ele Qual que é o grande BO, meu clã? São apenas 50 usos Então você tem que ser um dos 50 primeiros a pegar o código e já jogar pra dentro do site lá Então aproveita o link, vai estar aqui na descrição, já com o código pra você copiar E naturalmente, se você quiser fazer um depósito, lembre-se que o cupom GIL é sucesso Dá pra fazer depósito com skin e tudo mais, então aí é mais com você mesmo de saber a forma como você quer Bom, explicando como funciona, você fez sua recarga lá, eu tô aqui com 150, então sucesso Você vem clicar aqui em mercado de skins, você vai escolher sua skin e aí você vai multiplicar a sua skin Então aqui é meio que um multiplicador, o brother aqui transformou 26 em 31 O outro tá aqui, transformou 5 em 7, por aí vai Então pra exemplificar, vamos tentar puxar aqui uns itenzinhos de 15 doletinhas Vamos tentar fazer uma zoeira, ó Então eu vou pegar aqui um stickerzinho do Claudinário, um M4 Desert Strike e uma Nel Noir Que é a nossa querida Nel Noir, né? Então qual que vai ser o roleplay, clã? Assim que acabar esse joguinho aqui, aí o bagulho tá insano, ó Tá tendo umas multiplicações absurdas aqui É sempre bom você ficar de olho nos multiplicadores pra saber até onde mais ou menos você pode ir sem sofrer Aqui a gente, como a gente tá tendo uma alta aqui de 3 e tudo mais, aqui do lado você escolhe onde vai Então o que você vai fazer? Você clica aqui, insere, eu vou clicar deixar o X2, né? Vou correr o risco aí da gente já multiplicar logo de cara E aí na hora que ele vai, ele estoura, né? Ele meio que tem um ponto de estourar a bolha Então como ali a gente tá tendo um histórico razoavelmente alto, eu tentei jogar no 2, vamos ver se dá bom É, não deu bom, deu no 1.65 Mas normalmente o que eu recomendo pra vocês, clã? Sempre joga no 1.1, 1.5, 1.25 Você pode escrever aqui, ó, o quanto você quer fazer Então se você quiser jogar no 1.25, ó, vou mandar aqui Vou mandar lá, o jogo já tinha começado, vai começar agora de novo, ó Belezinha Então, ui lá, tá difícil, não tão rápido Tá bom, calma Aí pronto, agora joga no 1.25 Pra gente ver aqui se essa M4 não consegue dar um boostzinho nela, ó Se liga Beleza Temos ali então, no 1.25 a gente conseguiu sair com A UMP Creamy Sim Então a gente fez ali mais ou menos 3 boletinhas de profite Sucesso Então a gente vai esperar esse jogo acabar Esse jogo podia ter ido pra 2, tá vendo, ó Como é ligeiro O bagulho, ele tá numa onda legal Então a gente vai tentar fazer isso de novo Vou tentar multiplicar essa UMPzinha E a gente já tem que dar aquele recover Tá indo bem, velho Tá indo bem, sucesso total E não para mais Eita porra Ixi, esse momento foi insano, hein, velho Esse momento foi insano Será que vale a pena apostar no 2, velho Será que vale a pena apostar no 2, velho Eu vou jogar no 2 Vou jogar no 2 de novo aí E vamos que vamos, rapaziada Tá indo bem Poxa, teve 8, 3, 7 Esperar que o 2 chegue, né, velho Que não seja só na minha vez que ele crash rápido A rapaziadinha tá ali, ó Conseguindo os deles ali embaixo Vamos dale, vamos dale, vamos dale, vamos dale Boa Aí, ó Multiplicamos de 18 pra 37 Então aqui, ó Você já vai começar a entender qual que é a ideia A partir daqui é 1.2, 1.3 Aí a gente vai chegando no grandzão Apesar da média estar alta Ó, eu vou fazer o seguinte Eu vou tentar multiplicar isso aqui Eu vou colocar por 5 Porque eu tô achando que vai crashar rápido E aí se crashar rápido A gente valoriza aquele 37 ali, ó Vamos ver E lembrando que você pode resgatar a qualquer momento Você pode clicar em pegue agora Que você já resgata a sua skin, né Daquele jeito Apesar que fala grande já pra vocês Que se chegar em 2 ali eu já puxo, viu Será que vai dar? Ah, deu, ó Pronto, puxei, ó Puxei Clockzinha Bullet Queen Tô safe, tô safe Esse pack dava pra ter ele pro 5, hein Olha aí, velho Dava pra ter ele pro 5, mano Dava pra ter ele pro 5 Caralho, que momento A gente tá vivendo, velho E aí, ó Uma coisa, detalhe, né Depois do 5 Aí o bicho começa a acelerar A partir do 3, mais ou menos O bagulho já começa a acelerar Então, ó Que belezinha, ó A gente já entendeu ali como funciona Ah, um detalhe Você pode vir aqui no seu inventário A qualquer momento E fazer a retirada, né A única coisa, ó O meu, no caso Eu já fiz um videozinho Do SESC Win aqui Você simplesmente pega Clica aqui em enviar, né Você tem que cadastrar Sua trade link e tudo mais Isso é só entrar no seu perfil E configurar toda a bagaça Então é isso Aí eu tenho 70% ali de tarde de vitória Ó, crashou rápido Ainda bem que a gente não veio Eu vou esperar mais um joguinho Pra ver, né Pra ver quando que vai crashar E aí depois eu vou pro próximo Porque se começar uma onda de 1, 1, 1 Aí, ó Começou uma onda de 1.1 E tal, a gente segura Tá ligado? A gente já segura um pouquinho a bronca Pra não ter Eu vou deixar passar mais uma rodadinha Pra ver Porque como tá tendo muita coisa alta Quando vem o primeirão A gente já sabe que dá pra Dá pra tentar Rapaziada, vai aqui, ó Tudo ligeiro Vai no 1.1, 1.2 Por aí Fazendo esse rolê Eu, particularmente Quero tentar levar pelo menos Até uns 50, 60 Tentar tirar uma luvinha Quem sabe Aí, beleza Já voltou pro rolê Então vamos dar Vamos esperar aí Acabar isso aí A gente já encerra o nosso Caralho 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 O bagulho Foi insano Fechou lá Era um 9.1 Vou fazer o seguinte Como foi muito longo esse aí A gente viu que o 9 Depois o outro foi o 4 Vou tentar multiplicar por 2 Se der, deu Se não der Paciência A gente vai tentar no próximo Porque ali, ó A gente tá vendo Do histórico Tá vindo Alto Médio Baixo Baixo Alto Médio Médio Que é teoricamente Uma tendência Será que vem? Pô, tá vindo Altão já Boa Caramba Um stickerzinho Do simple De 66 pila Caralho Dá pra pegar uma faca Com 66 pila Um detalhe Se eu vender As duas skins Aqui Eu posso vender As duas Depois vir no mercado De skins Comprar uma E tirar ela Então quer ver? Vamos fazer uma Continha rápida Eu e minhas contas Lá vem O Rafaão adora Também Certeza Quer ver? Deixa eu ver 66, 38 Mais 37 19 103 Pô, a gente investiu 50 Tô com 103 Eu posso tirar um itemzinho de 103 Vamos ver o que tem 103 aqui Ah, tem antes main knife Já, safari mesh Tem uns itenzinhos da hora Ah, vale Vale a pena Eu vou deixar passar esse aí Pra gente poder multiplicar ele de novo Aí, beleza É aquela tendência que eu falei Ele começa a crashar rápido Vamos esperar mais um pouquinho Ele deve dar mais um crash Ele tá com uma onda legal Ou vamos tentar dobrar esse aqui Deixa eu tentar dobrar Vamos colocar no XB Ah, já tinha começado Uma pena Uma pena não Uma sorte Colocar no 1.5 Vamos ver no 1.5 se vai Porque de qualquer forma A gente já ganhou aqui A gente já tá com 15 15 doletinhas ali De profitão Então Vamos começar a mandar A braba No 1.5 Será que vem no 1.5? Boa Stonks AWP Wildfire Caralho Stonks Stonks total Stonks total Então tá aí A gente vai fazendo esse rolezinho E é sempre Namaciota Meu clã Joga com calma Observa sempre o histórico O histórico tá aqui embaixo Observa sempre o histórico Por quê? Porque o histórico Ele diz muita coisa Como que tá indo Se você percebeu Assim Começou a ganhar Tal Ganhou duas Três Para Olha o histórico Pra ver se vai continuar E depois você vai recomeçando Se necessário Faz um esqueminha De chega aqui no inventário Vende ela Ganha o saldo Divide E faz com duas Três skins Que aí funciona também Ó Aqui Dessa vez aqui Eu vou colocar Vou colocar 1.5 de novo Vamos ver se vai A wildfire Porque tá 9 E aí de novo Ai cara Achou direto Ripou 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 Deixa eu colocar aqui Eu vou esperar Vou esperar passar isso aí Porque quando vem x1 Assim direto O outro vem 1.30 Alguma coisa do tipo Eu vou tentar colocar No 1.5 Ali o outro Que tá mano Nesse Nesse momento Eu tô gravando aqui Já nessa hora Sete horas da noite O bicho tá pegando Ah eu devia ter ido No 1.5 Ia dar bom Ia dar bom Olha o jeito Olha como vai mano O bagulho é imparável É simplesmente imparável Que momento Estamos vivendo Começou a oscilar um pouquinho Vem 1.3 1.15 9x1 Agora tá indo de novo Altão Aí beleza 6 Será que eu vou Pra multiplicar Velho Será que eu vou Pra multiplicar Eu vou comprar Mais uma skinzinha Aqui de 22 Doleitinha Deixa eu ver Pegar uma Aquamarine aqui E eu vou Eu vou dar um rolê Pera aí Oxi Eu vendi o meu inventário Não tô entendendo Ué Cadê meu inventário Que tava aqui Eu ganhei saldo Nossa Eu comprei o bagulho Usei o dinheiro ali Mosquei Mas vamos tentar aqui O bagulho foi 2x1 Vamos tentar mandar um x2 Bom eu ganhei saldo Pelo menos Não tem crise Mas eu ripei ali Eu podia ter tirado Vamos fazer o seguinte Desse jeito Pelo menos como eu já ganhei Meu saldo de volta ali Tá sucesso Eu já gastei tudo Eu vou fazer o seguinte Eu vou vender essa Aquamarine E aqui a gente vai escolher Uma skinzinha desse valor Então basicamente ali A gente começou Com um 50 A gente investiu ali Um 50 E tiramos 71 Então eu vou chegar aqui Eu vou fazer o seguinte Vou pegar 60 Vamos ver o que a gente tem de 60 Que é da hora E eu vou pegar uma skinzinha De 10 boletinhas Para vocês também Beleza? Então ó Pô tem umas paradas bem da hora Um titanzinho Hummm Eu já usei nem a curte Então ó Vamos ver aqui O que eu posso pegar Eu vou tirar uma Essa Cyber Security Será que é legal? Pô é das novas né Então vou fazer o seguinte Eu vou tirar uma Uma casinha Essa M4 aqui Cyber Security De 58 boletinhas No caso E eu vou puxar também aqui Uma de 10 15 boletinhas Para vocês aí também Uma casinha Phantom Disruptor Ah um detalhe importante Guys Sempre que você for comprar Para tirar Dá uma observadinha Nessas moedinhas Tem aqui em cima Com a quantidade 6 a 10 Que essas moedas aqui Significa que tem estoque Ou não Então se você quis Por exemplo Comprar um bagulho E não tem estoque Se pá Essa aqui não vai dar Porque eu acabei de ver Ela está fora de estoque Tá vendo? Então aqui foi um vacilo meu Então o que a gente faz? Deixa eu vender ela aqui Pera aí Eu vendi ela E vou colocar A Phantom Disruptor Para aí E essa aqui está fora de estoque Pelo que me entendi Beleza É que eu vendi ela já Então eu vou pegar ali Umazinha para mim E de novo Ela vai enviar no inventário É rapidão É sucesso Mesmo rola de Força Drop Normalmente levam 5 minutinhos Aí no máximo Que já o Código Drop Está acostumado E naturalmente Se você quiser fazer um depósito Fazer uma brincadeira Lembre-se de utilizar O cupom GIL Aqui ó Chega aqui Utiliza o código GIL Você vai ter 15% No seu depósito E ainda assim Vai sair No caso ali Utilizando o cupom bônus Se você utilizar O CéssicoWin.ru No seu nickname Também dá um bônusinho a mais De depósito e tudo mais Beleza meu clã Então é isso aí Espero que você tenha gostado Se gostou não esquece De deixar o seu like Se inscreve no canal E naturalmente Não esquece de deixar Sua hashtag também Hashtag Fantasma Para concorrer a essa Phantom Disruptor Aqui no caso Que é essa casinha Show de bola Beleza? Então é isso Nos vemos no próximo vídeo Um gigantesco abraço E até Lais Tchau Tchau Tchau